Olá galera, nós somos o Peixoto e Machado e temos um desafio para vocês. O desafio mundo grátis! Bonita! A parada é a seguinte, durante uma semana a gente vai vazar todos os mp3 do disco e alguns vídeos nos bastidores. E no final ainda vai ter uma mega surpresa com a sua cara e com a de todo mundo que participou desse desafio. Para entrar nessa, tudo o que você tem que fazer é compartilhar. Quanto mais vocês compartilharem, mais vídeos e músicas nós vamos soltar. Esse é o cara. Mas não é para sair compartilhando qualquer coisa não. Não? Não. Toda vez que você vê um post nosso com esse selinho aqui, compartilha na hora. E depois clica para baixar as delícias. Vão ser quatro rodadas e todas tem prêmios para os fãs. E quanto mais compartilhamento, Peixoto, mais prêmios, Machado. Você pode acompanhar o desafio na nossa fanpage. Então curte lá e fique ligado nas rodadas do É O DESAFIO MUNDO GRÁTIS! Aliás, o desafio já está rolando. Compartilha bastante esse vídeo. Vai lá na descrição que já tem uma música para você baixar. Totalmente grátis! E amanhã já tem uma nova rodada com mais brindes! Não é fãs! Não é irreal 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 O exquisito mundo gratis É algo que tem que buscar Com muito cuidado Pois ele pode estar muito perto de você Talvez dentro de você mesmo Mas é uma questão de verlo Não com os olhos da mente Mas com os olhos do coração E já fiz Quero ficar depois do coração Música 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 Amém.